Épeitável! Um dos... Um bom bebê Fala mansa Deixe entrar Que a fala é mansa Deixe entrar Que a fala é mansa Se você soubesse O valor que você tem Que nos fortalece Se esse som te faz feliz Agradeço a Deus Deixe estar aqui E é nossa vez Dez anos de história Fala mansa Pra vocês Que nos fortalece Que nos fortalece Se acaso você diz Que sonha um dia Em ser feliz Que nos fortalece Que nos fortalece Um copo d'água Beleza É dança o shot Que nos fortalece Alegria E se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Sentir o que eu sempre quis Se acaso você diz que sonha um dia em ser fênis, isso tá lá Fala sério, pra que chorar sua amada? Diz aí Que chorar com a água Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Contra a tempestade em copo d'água Dance o shot da alegria Dance o shot da alegria Alegria geral, simbora! Agora mostra que você tá aí, solta sua voz e canta Desde o comecinho, assim, assim Se um dia alguém mandou Se um dia alguém mandou ser o que gosta Você resolve o que gosta Se um dia eu sempre quis Se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz Fala sério, fala sério, pra que chorar sua amada? Diz aí Que chorar com a água Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tempestade em copo d'água Dance o shot da alegria Dance o shot da alegria Alegria geral! Alegria geral! Alegria geral! Dar ascende emام E assim, 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 assim Do céu caíram estrelas do mar E alguém chamou de amor A energia que emana do ar Alguém chamou de amor O sol reflete em cada olhar E alguém chama de amor Bonito, gotas que caem no mesmo lugar Alguém chamou de amor Vá, pois todo amor é igual Ninguém nunca inventou Muda o sinal, mas tem o mesmo valor E todo amor é igual Ninguém nunca inventou Simbora! Muda o sinal, mas tem o mesmo valor O amor é o amor Simbora! O verdadeiro amor quebra tudo Vai, fala, moça! Mais uma criança nasceu Alguém chamou de amor Toda a tristeza desapareceu E alguém chamou de amor A sincronia do sistema solar Alguém chama de amor Como é que é? O pôr do sol e o eclipse lunar Alguém chamou de amor Pois todo amor é igual Pois todo amor é igual Ninguém nunca inventou Muda o sinal, mas tem o mesmo valor Amor é o mesmo valor Amor é o amor Simbora! Muda o sinal, mas tem o mesmo valor Amor é o mesmo valor Pois todo amor é igual Ninguém nunca inventou Muda o sinal, mas tem o mesmo valor Muda o sinal, mas tem o mesmo valor O amor é o mesmo valor Simbora! Muda o sinal, mas tem o mesmo valor O verdadeiro amor quebra tudo Muda o sinal, mas tem o mesmo valor Seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que é esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então nem não tenho nada e multa pelo que eu quiser Ei, mas peraê! Ouço o vó tocando e muita gente Aê! Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor De amor Seu grande sentimento seja ele qual for Qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das a bomba de paixão Eiêê pra sudo vir Pra século vir Pra século vir Que esse shot faz milagre acontecer Eiê pra sudo vir Pra século vir Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mapeira, ei, ouço o vó tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração que bate no compasso das a bomba de paixão Ei, pra sudobir, pra seco ver Que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra Sudobir, pra seco ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra Sudobir, pra seco ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, pra Sudobir, pra seco ver, fala mesmo, faz milagre acontecer E pra que essa energia boa fique maior ainda Eu quero ver todo mundo com a mão lá em cima, bota a mão lá em cima E eu peço que todos vocês pensem em alguma coisa pra agradecer na tua vida Agradece aí alguma coisa, 5 segundos de pensamento bom É isso aí, é isso aí, tá bonito, tá bonito Agora faz o seguinte, agora pode abaixar o braço, fique à vontade, solta a sua voz e canta Canta que a fala é mansa E escrevi seu nome na areia É com você, fica à vontade E veja só, veja só Nos deu valor Então por que será que esse valor que eu... Tudo nas mãos E então Me troca na areia É com você, eu te espero Sei, eu te agradeço Eu não posso, eu canto Não sei, eu te agradeço Não tem hora pra te ouvir Te dou a hora pra cantar Porém não é De amor Se eu canto Qual for Me leva Se quiser Chega mais Pra sudobin Pra cego ver que esse shot faz Ei, pra sudobin Pra cego ver que esse shot faz Ei, pra sudobin Pra cego ver que esse shot faz Ei, pra sudobin Pra cego ver Você canta e faz milagre acontecer Muito boa noite Senhoras e senhores Dez anos vindo à toa Saudações da família Valança Se é pra valer agora Se é por valer assim Se é galopo não demora Põe você perto de mim Se é pra valer agora Se é por valer assim Chega logo não demora Põe você perto de mim É difícil acreditar Nesse tal de amor perfeito Sem você não sou a verdade Sem você já não tem mais jeito Eu vou tentar te encontrar E você chegou em fim Vem movida pela saudade Então põe você perto de mim Se é pra valer agora Se é por valer assim Se é por valer assim Se é galopo não demora Põe você perto de mim Se é pra valer agora Se é por valer assim Se é galopo não demora Põe você perto de mim Mas se a vida quer voar Mas se a vida quer voar Acho bom voar direito Por favor não é caridade Pousa aqui dentro do meu peito Aí eu parei de procurar Minha busca chega ao fim Reza cura da minha vontade Então põe você perto de mim Se é pra valer agora Se é por valer assim Se é por valer assim Chega logo não demora Põe você perto de mim Se é pra valer agora Se é por valer assim Chega logo não demora Põe você perto de mim Se é pra valer agora Se é por valer assim Se é por valer assim Chega logo não demora Põe você perto de mim Se é por valer agora Se é por valer assim Chega logo não demora Põe você perto de mim Chega logo não demora Põe você perto de mim Chega logo não demora Põe você perto de mim Põe você perto de mim É, não foi de falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Por quê? É, eu sinto falta, mas já não sei mais do quê Se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu te amei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Cheio de alegria É, não foi por falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Tá bonito Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como Pois é, é Então bota a mão lá em cima Então bota a mão lá em cima que é só você agora Vai, vai Eu quero viver mais uns cem anos Deixa eu fazer parte dos seus planos E com seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Cheio de alegria Eu nem dominar 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 Ele tá sem dúvida Se chama Se abre Não esquece não Ei, 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 ei Nem doer direito Isso não é defeito Até aproveito mais Na vida dá-se um jeito De se ganhar respeito E muito mais Que dança é essa Dança pobre, dança rico Chega mais pra ver Chega mais e diz, vai Vamos, vamos Aquela gente, brode, gente, amiga A gente é quem dedica essa nossa canção Aquela gente que não tem saída E a melhor pedida é cantar, então Canta Tem que se entrar As batidas do seu Diz aí, diz aí, vai Tem que se entrar Talvez cantar seja a solução De novo, de novo, de novo Tem que se entrar As batidas do seu Como é que é disso? Tem que se entrar Pois talvez cantar Pode ser sua solução Exatamente Pode ser sua solução Pode levar, sou todo seu Diz nessa caixa que esse aí sou eu É só montar É só montar, se não aprendeu O manual a mim perdeu Pode juntar pedaço por pedacinho E no final vai ter amor e carinho É isso aí É isso aí O que eu sou Quebra cabeças que ninguém montou Mas se quiser saber de mim Só não desiste antes do fim Pode juntar pedaço por pedacinho E no final vai ter amor e carinho Se não rolar e acontecer No coração alguma peça se perder Me magoar ou me esquecer Se não rolar, então não é pra ser Pode juntar pedaço por pedacinho E no final me devolver igualzinho Valdir da Codion Pode juntar pedaço por pedacinho E no final me devolver igualzinho Peraí, 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 peraí Ó, tá muito bom, uma salva de palmas pra você mesmo Só que tem gente parada ainda Eu vou fazer o seguinte, vou acelerar um pouquinho só Só um pouquinho Se não rolar e acontecer No coração alguma peça se perder Me magoar ou me esquecer Se não rolar, então não é pra ser Pode juntar pedaço por pedacinho E no final me devolver e sai do chão Na, 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 na Bonito Na, 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 na Só percussão Geral na palma da mão, quero ver Agora sim Na, 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 na Quero ouvir, quero ouvir, vai De novo, de novo que tá bonito, vem Na, 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 na É com você, é com você? Na, 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 na Bom demais, agora é contigo o sanfone Pode juntar pedaço por pedacinho E no final me devolver igualzinho Agora sim Fiz um pedido pra primeira estrela Do céu, do céu Se sou pedido pra primeira estrela Do céu, do céu Pra acreditar Esse sonho que ainda pode acontecer Me dá forças pra saber te procurar Ah, 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 ah Não sei Será Só de olhar nos olhos vai me conhecer Vai dizer muito prazer e me libertar Ah, 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 ah Minha estrela no ar Minha estrela Minha estrela Minha estrela no ar Minha estrela Minha estrela Fiz um pedido pra primeira estrela Fiz um pedido pra primeira estrela Do céu, do céu Do céu Do céu Frases de um pedido pra primeira estrela Frases de um pedido pra primeira estrela Minha estrela Minha estrela no ar, minha estrela Fiz seu pedido pra primeira estrela Do céu, do céu Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés Oi, chuva, eu peço que caia devagar Sou a mole, esse povo de alegria Eu para nunca mais chorar Oi, 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 Para nunca mais Oi, chuva, eu peço que caia devagar Sou a mole, esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel É muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o meu experimento E conhecer a energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos... Chuva desvair Devagar Alegria Para nunca mais morar Para nunca mais Chuva desvair Desvair Parar Parar Sou mole Esse povo de alegria Para nunca mais Chuva desvair Para nunca mais Chuva desvair Eu 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 Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda e acende a luz pra ver Percebo que já tem tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul, o vento lá sopra pro sul E a cor da ria se confunde com seu corpo nu A cor do mar, o céu azul, o vento lá sopra pro sul E a cor da ria se confunde com seu corpo nu Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda e acende a luz pra ver Percebo que já tem tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul, o vento lá sopra pro sul E a cor da ria se confunde com seu corpo nu A cor do mar, o céu azul, o vento lá sopra pro sul E a cor da ria se confunde com seu corpo nu Tem dias que a gente acorda com medo do escuro E a cor do mar, o céu azul, o céu azul, o céu azul, o céu azul Ela ouviu dizer que o céu é bom E mandou me chamar Dizem a pura em que é Do bom, faz você ser lida Fala, mas fala, abaixa o predomín Fala, porque não precisa repetir No mais Fala, mas só eu, rapaz Eu, rapaz No mais Fala, mas só eu, rapaz Ela ouviu dizer que o céu é bom E mandou me chamar Dizem a pura em que é Do bom, faz você ser lida No mais Fala, mas só eu, rapaz E o rapaz No mais Fala, mas só eu, rapaz No mais Fala, mas só eu, rapaz Rapaz, rapaz E, 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 e Música Música Coisa boa É acordar a cada dia Coisa boa É ter a sua companhia É como mergulhar no rio O cheiro do coração vazio É brisa leve em frente ao mar A espera de você chegar Coisa boa Coisa boa Só de estar com você É bom E ficar com você É bom, 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 bom Tá bonito demais Coisa boa A casa não está vazia Coisa boa Do jeito que você queria Abraço pra esquentar o frio Um beijo como nunca viu É depois de tanto chorar Sorrer quando você chegar Coisa boa Coisa boa Vem comigo assim Só de estar com você É bom E ficar com você É bom, 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 bom Só de estar com você É bom E ficar com você E ficar com você É bom, 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 bom Levanta a mão aí quem tem alegria no coração Demonstre isso soltando a sua voz Olha ao seu redor quanta coisa boa Canta assim comigo Pode vir Só de estar com você É bom É muito bom, é muito bom E ficar com você É bom, 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 bom Quero ouvir, ó Só de estar com você É bom E ficar com você É bom, 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 bom Só de estar com você É bom E ficar com você É bom, 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 bom Só de estar com você é bom E ficar com você é bom, 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 bom Só de estar com você é bom E ficar com você é bom, bom, bom Bom, 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 bom Bom demais! Bom demais! Hoje vou calar uma canção Onde a prece eu peço calma Onde a dor meu chora de emoção Aprendi que amar a vida É o amor dos pais, o amor de irmão E o remédio pra qualquer ferida É alegria em qualquer situação Raiou o sol de Hiroshima de uma vez E despertou também meu coração Dá pra entender quem pede tudo de uma vez Achar que o mundo não tem solução Mas olha o sol de Hiroshima que ele fez Brilhou mais forte que a escuridão Se agora eu caio eu me levanto de uma vez Eu não desisto não Eu não desisto fácil não Eu não desisto fácil não Eu não desisto fácil não Eu não desisto não Hoje vou falar com a alma Hoje vou calar uma canção Onde a prece eu peço calma Onde a dor meu chora de emoção Aprendi que amar a vida É o amor dos pais, o amor de irmão E o remédio pra qualquer ferida É alegria em qualquer situação Raiou o sol de Hiroshima de uma vez E despertou também meu coração Dá pra entender quem pede tudo de uma vez Achar que o mundo não tem solução Mas olha o sol de Hiroshima de uma canção Mas olha o sol de Hiroshima que ele fez Brilhou mais forte que a escuridão Se agora eu caio eu me levanto de uma vez Eu não desisto não Eu não desisto fácil não Eu não desisto fácil não Eu não desisto pays tomo Eu não desisto pessoal Eu não desisto nós Quero ver quem segura essa barra até a hora que eu voltar Vou sair pra preencher o vazio no peito do meio sem jeito de falar Quero ver se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui, eu ganhei da rua Deixo na mão de quem quiser Só que eu não sou um ator Em seu sinto dor Tenho que chorar É que eu não sou um ator Em seu sinto dor Tenho que chorar É que eu não sou um ator La, ya, la Lê, lá, 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 ui Lê, lá, 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 ui La, ya Comigo assim Avisa Avisa Esse é o coral da fala, Mansa Avisa Agora é com vocês Se o céu brilhar de novo no horizonte Pode ter certeza que eu tô lá pra ver Só liberdade de trair e precisar de alguém Se tudo correr bem e não precisar Parece até que o vento traz o sentimento O menino faz questão de nos avisar O vento que traz sofrimento que sofre pra outro lugar O vento que traz amor não vejo a hora de você chegar Lê, lá, lá, lê, chega Chega Lê, 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 chega Lê, lá, lá, lê, lá, ya, lá Lala lala we, lala lala we, laia Lala lala we, lala lala we, laia 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 Vem amor, vem cantar Lala lala we, laia Lala lala we, laia Lala lala Vem amor, vem cantar Lala lala we, laia Lala lala we, laia Lala 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 l Só que não tem asa, ai, ai Ai meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa Cê parece um anjo, ei Só que não tem asa, ai, ai, ai Por favor, quando asas tiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostraram de ir E ao chegar Apresento a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que a luz do teu olhar Eu não sou moleque Diz aí Ai meu Deus, se um dia eu tiver Visto minhas asas Eu não sou moleque Eu não Ainda não tenho casa Ai, ai, ai Ai meu Deus, se um dia eu tiver Visto minhas asas E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostraram de ir E ao chegar Apresento a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que a luz do teu olhar Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Lá no alto, lá no alto Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Bonito Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Alalá, ui, alalá, ui, lalá, ya Alalá, ui, alalá, ui, lalá, ya Na medida Se bom Sai do chão aí, galera Vem que tentou Até queria ajudar Mas errou Ao partir e me deixar Tá bonito Foi na medida Acertou Enchei o meu coração Valeu a tentativa Valeu a intenção Vai, fez bem em me deixar Eu me encontrei Hoje tô numa boa E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar Bem que tentou Até queria ajudar Mas errou Ao partir e me deixar Foi na medida Foi na medida Acertou Enchei o meu coração Valeu a tentativa Valeu a intenção Vai, fez bem em me deixar Tá bonito Eu me encontrei Hoje tô numa boa Simbora Vai, fez bem em me deixar E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar E por isso a gente canta E por isso a gente canta Dizem que o mal espanta Quem sou eu pra duvidar A vida não é um filme Você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto Quando escureceu Saber o que passava no seu coração De o que você fazia Era certo ou não E a mocinha se perdeu Olhando o sol se pôr Que final romântico Morrer de amor Olhando na janela Tudo que viveu Fingindo não ver os erros Que cometeu E assim Tanto faz Se ela não apareceu E aí Nada mais Se bom A vida não é um filme Você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto Quando escureceu Saber o que passava no seu coração Se o que você fazia Era certo ou não E a mocinha se perdeu Olhando o sol se pôr Que final romântico Morrer de amor Olhando na janela Tudo que viveu Fingindo não ver os erros Que cometeu E assim Tanto faz Se ela não apareceu E aí Nada mais Bota na palma Na mão E assim Tanto faz Se ela não apareceu E aí Nada mais Vai, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Tô numa boa, tô aqui de novo Pra que não saio, pra que não me morro Tenho certeza que isso é o meu lugar Que bonito! Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Pesei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Eu tinha razões pra cantar Mas eu tô indo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas os sonhos ajudam a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E eu sei se tempo pra recomeçar Me diz uma coisa doeu E você chorou E as mágoas, toda mágoa Passei, passei Então comemora, pois se não sofresse assim Mas o sorriso ajuda A se ajuda E cantando Quanto mais gente boa, mais bonito soa Eu agradeço por você cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Que boné! Agora eu quero ouvir só você, hein? Mostrar que nesses dez anos rindo à toa Você esteve presente com a gente Cantando assim, assim Tô numa boa, tô aqui de novo E diz aê Tá ficando esperto Me diz uma coisa doeu E você chorou Morei, morei Agora eu quero ouvir só E as mágoas Toda mágoa que passei Passei, passei Então comemora Então comemora E a sua pressão tem Não tem razão Mas cantar Simbora A rá, 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 rá Olha a dor que tá boa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda A se ajuda E cantando Quanto mais gente boa Mais bonito soa E eu agradeço por você cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Simbora! Agradeço pelo seu carinho Pela sua fé Pelo seu amor Seu apoio Seu respeito Agradeço Por ser membro da família Falamansa Somos todos da família Falamansa Sem o dia que o mar enlouquecer No dia que o sol se esconder No dia que a chuva não contei O choro que caí Pra te dizer Que acabou o mundo E não sobrou mais nada Sujou a sua terra Poluiu a água E não há uma chance De sobreviver Ei, 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 ei Só no dia que o sol empobrecer E se deixar de acessar No dia que a lua não nascer Tarde demais pra te dizer Que ainda resta um sonho Uma esperança Atrás de um sorriso De qualquer criança Só há uma chance De sobreviver Ei, ei, ei Ei, você salvou o mundo Ou se acabou com ele O teu chão era imundo Você soube cuidar dele Jogando lis, lulis, lulis, lulis Jogando lis, lulis, lulis Nananananananananananana Nanananananananana Nanananananana Vá! Consciência Só no dia que o mar enlouqueceu No dia que o sol se escondeu No dia que a chuva não montou O choro que caiu pra te dizer Que acabou o mundo e não sobrou mais nada Sujou a sua terra Poluiu a água E não há uma chance De sobreviver Ei, ei Ei, você salvou o mundo Você acabou com ele O teu chão era imundo Você soube cuidar dele Jogando lis, lulis, lulis, lulis Jogando lis, lulis, lulis Nanananananananananananana Nanananananananananana Se liga aí Ei, você salvou o mundo Ou se acabou com ele O teu chão era imundo Você soube cuidar dele Jogando lis, lulis, lulis, lulis Jogando lis, lulis, lulis Nanananananananananananananananananana C.V.O.S. 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 Fala, mancia Comigo vem, te chamo pra dançar Fala, mancia Fazer o bem quando você cantar Solta essa voz, estende essa mão Saiba acolher o coração Frase de paz, fé e amor Fala, mancia Suave pra dizer Faz o bem Que ele volta pra você também Que ele volta pra você também Fala, mancia Fazer o bem para acolher o bem Que ele volta pra você também Que ele volta pra você também Amém, fala manseia Fala manseia Fala manseia é fazer o bem com a sua voz Fala manseia é dançar juntinho Fala manseia é ter fé, ter amor, ter alegria no coração Fala manseia Fala manseia é Comigo vem, te chamo pra dançar Fala manseia é Fazer o bem quando você cantar Solta essa voz, estende essa mão Saiba acolher um coração Frase de paz, fé e amor Fala manseia é suave pra dizer Faz o bem que ele vota pra você também Que ele vota pra você também Fala manseia é Fazer o bem para colher o bem Que ele vota pra você também Que ele vota pra você também Fala manseia é Fala manseia é É pra cair na brincadeira É pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com maior prazer Você que fez Você que fez meu coração se apaixonar Sonhar, sonhará, sonhará, sonhará Sonhará, sonhará, sonhará Pra esse dia ver chegar Me leva pro futuro Me dá teu coração Eu quero ver você sair Sai do chão Eu quero ver você sair Eu quero ver você Eu quero ver você Como é que é disso? Eu quero ver você Hoje é dia de folia Teu coração quer convida você Eu quero cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com maior prazer Hoje é dia de... Meu coração quer convida você Você, 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 você Quer cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com maior prazer Você que fez meu coração se apaixonar Sonhar, sonhará, sonhará Sonhará Pra esse dia ver chegar Me leva pro futuro Me dá teu coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro Me dá teu coração Eu quero ver você sair Sai do chão Sai do chão Ei, 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 ei Simbora Serói, irmão Bonito Ei, ei, ei Como é que é disso? Serói, irmão Quem é rico mora na praia? Mas quem trabalha Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga pra dar no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro não é mole O tempo é quente O dragão é voraz Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz Pra sorrir Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrepenta É que as pedras não cantam O tempo é quente O dragão é voraz É que as pedras não cantam Valeu, galera Valeu, valeu, valeu Muito obrigado a todos vocês Alegria, fé, amor, esperança, paz, consciência ambiental, cultura Canta Por um mundo melhor Canta 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 que a fala é mansa Canta Obrigado.